... ... ... ... ... ... Ah... Essas coisas são muito estranhas. Eu adoro esse lugar. Hum? Hum? Ah! Ah! Error! Amigo! Ah! Ah! Vamos lá, Error. Calma aí! Eu acho que nós podemos construir algo com isso. Medo a isso, é meu. Finalmente, eu me livrei daquele verme. É mais um daqueles seres estranhos. Error, não mata a senhora galinha. Ou o Inky, por favor. Error, não machuque a galinha. A galinha é muito fofa. Não use matá-la. Error, você pode comer a galinha do Inky. Vai te dar vida. Então eu posso comer essa coisa? Comer? Ok. Inky e Error juntos agora. Não desse jeito. De qualquer forma, vocês dois vão precisar trabalhar juntos. Porque o Error é praticamente loiro. E o Inky não sabe de nada. E vocês dois são novos aqui. E também, o respawn parece estar funcionando como acontece normalmente, então isso é bom. Não sabe de nada? Imagina se vocês conseguem encontrar uma vila em algum lugar. Quem sabe... Vocês podem achar algumas coisas úteis lá pra ajudar na sua aventura de Minecraft. Tá na hora do trabalho em equipe. Error, primeiro se acalma. Inky não tem nada a ver com essa bagunça toda. Ele não fez ideia de como foi parar aí também. Se você chegar perto de mim, eu te mato. É, claro... É, claro... É... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma